Boa noite, boa noite a todos. Antes de dar início à palestra do capítulo dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, convido a vocês a fazermos a nossa prece. Elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de reencarnarmos no lar que reencarnamos e que hoje estamos com as pessoas que ali convivem. Obrigada pelo aprendizado e pelo aprendizado que ganhamos anteriormente, porque alguns daqueles que já, que nós convivemos, já foram para a pátria espiritual. Mas, sempre, cada um que passa em nossa vida, nos deixa aquilo que a gente diz, as suas marcas, mas não são marcas que machucam, mas sim aprendizados que Deus envia para nós. Obrigada, Pai Maior, Pai Divino. Obrigada por nos enviar o Mestre Jesus e nos ensinar o caminho para chegarmos a Ti. Obrigada ao Mestre Jesus por nos enviar a sua equipe de amigos espirituais, que sempre está ao nosso lado, não fisicamente próximo, às vezes muito distante. Mas, no momento que nós enviamos aquele pedido, e se for do nosso merecimento, eles vêm ao nosso socorro. Então, obrigado por esses amigos, esses amigos que nos intuem, nos auxiliam. Obrigada de coração a tudo e a todos. Então, vamos dar início à nossa palestra. O capítulo dessa semana, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6. O Cristo Consolador, que tem como sub-itens o jugulefe, o Consolador Prometido, e nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. O título começa, O Cristo. E, lendo a conclusão do livro de Léon Denis, Cristianismo e Espiritismo, Léon Denis nos coloca. Jesus não é um instituidor de dogmas, um criador de sinos. É o iniciador do mundo, no culto do sentimento, na religião do amor. Asegurando a todos o direito de participar do reino de Deus, isto é, da luz e da verdade. Jesus preparou a regeneração da humanidade, colocou os marcos da vida futura, da revelação também. Fez entrever ao homem a extensão dos seus destinos, a possibilidade de se elevar até as esferas divinas, pelos caminhos da aprovação e da dor, pelas vias da fé e do trabalho. Fez mais ainda, o Cristo. Pelas manifestações de que era o centro e que continuaram depois de sua morte, ele havia aproximado as duas humanidades, a invisível e a visível. Humanidades que se penetram, se vivificam, se completam mutuamente. Então, olha o trabalho do Mestre Jesus. Não é simbologia, não são dogmas. Agora, para falar de Jesus, eu tenho que esticar minhas mãos ou eu tenho que ficar em pé. Não existe dogmas. Eu falo sobre Jesus, sentada, em pé, caminhando, com meus braços soltos, parados. Não importa. Só que tem uma coisa. A maioria das pessoas querem trazer o Jesus como se fosse alguém igual a nós. E não é sim. Aliás, essa semana eu recebi da Fergis, que eu faço parte dos amigos da Fergis, a linguagem do coração. Esse lançamento, escrito por Vinícius Lima Lousado, um educador, também espírita. que no seu capítulo 8, Amor e Instrução, ele nos diz bem assim. Observemos que Jesus, sendo um Espírito puro, ele não sofria a influência que sofremos. especialmente as más paixões. Esses sentimentos que nos desafiam ao domínio dos apetites, não estão presentes no mestre, em razão de sua superioridade moral e intelectual, de caráter de caráter absoluto. Daí, por que não se pode comparar Jesus a nós outros do ponto de vista de natureza espiritual? Pois então, infelizmente, queremos comparar Jesus a nós. não nós irmos ao encontro desse mestre maravilhoso, porque ele nos deixou o caminho, o caminho para chegar ao Pai, a Deus. Nós queremos, ah, Jesus, vem cá, ó, eu sou assim. Sabe, tem um livro da coleção de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que todo mundo diz que é extremamente difícil, aliás, na verdade, dizem que são dois, e são evolução em dois mundos e nos mecanismos da mediunidade. Mas agora, durante esse tempo da pandemia, eu consegui ter um tempo e ficar explorando, adoro fazer as minhas pesquisas, e encontrei um elucidário pelo Kindle, mas não um elucidário somente de palavras, porque já existia vários elucidários, tanto do evolução em dois mundos, como elucidários do mecanismo da mediunidade. Mas esse é um orador espírita, peço desculpas, nesse momento não me lembro o nome, e ele levou dois anos para escrever o evolução em dois mundos. Às vezes, ali ele conta na introdução que um parágrafo ele ficava horas e horas. e esse elucidário, além de ele trazer a linguagem para nós, ele inclusive coloca gravuras para que a gente tenha um bom entendimento. Como ele diz, para as pessoas que são que nem eu, que não entendem nada de medicina, engenharia, botânica, biologia, enfim. Então, ele explica. E comparando esses dois livros, mas ele deixa bem claro de que ele não altera a ideia de André Luiz e de Valdo, porque Valdo, que também editou esse livro para Chico. E ele não alterou, apenas Esmiúçou. Em Evolução dos Dois Mundos, a gente consegue entender aquilo que a gente aprende, inclusive na escola básica de Espiritismo, de que Deus criou um princípio inteligente. Nós, um dia, fomos um princípio inteligente. Um princípio inteligente que passou no reino mineral, depois passou no reino vegetal, depois para o reino animal e finalmente para o reino ominal. Mas em Evolução em Dois Mundos, nos explicam o porquê dessa nossa transição nesses mundos. O que que em cada mundo acontece? Por exemplo, lá no reino animal, já vou trazer aqui por último para não me estender, todo o nosso sistema nervoso, a complexidade para que a gente possa vir para o reino nominal. E mesmo assim, quando a gente vem para o reino nominal, lá na época primitiva, quando desencarnamos, a gente não entende o plano espiritual ou o plano invisível, nós nos transformamos ovoides, ovoides é aqueles que perdem a sua forma perispiritual, porque o ovoide tem uma ideia fixa, e quando nós iniciamos lá no reino nominal, ainda no tempo primitivo, a nossa ideia fixa é retornar para os nossos, isto é, voltar ali para aquela turma, para a nossa tribo, porque a gente não entende nada, absolutamente nada do que está acontecendo no plano espiritual. Então, a gente retorna, e é esse, essa ida e volta, durante várias reencarnações, nós vamos entendendo o que é o plano espiritual, até que chega o momento que reencarnamos e recebemos o nosso livre-habite, que é o nosso poder de decisão. E para isso, para chegarmos aqui, desde a época que Deus nos criou como um princípio inteligente e nós nos tornarmos espíritos com um livre-arbítrio, com poder de decisão, leva mais de um milhão e quinhentos mil anos. se leva tudo isso para que a gente chegue no reino homenal e a terra já foi criada quando Jesus recebeu 4 bilhões e quinhentos milhões de anos. E quando Jesus recebeu a nebulosa que se desprendeu do sol e que Deus deu para ele ser o governador da terra, ele já era um espírito puro, ele já era um espírito crístico, o que significa quanto tempo Jesus está à nossa frente, quanto tempo é incalculável e aí a gente quer trazer esse ser puro, crístico e fazer com que ele seja igual a nós. por quê? Porque ele disse que ia nos consolar? A gente tem que entender as palavras, entender o que Jesus quis dizer. Quando Jesus nos diz perdoai os inimigos, quando Jesus diz amai o próximo como a ti mesmo, quando Jesus diz o meu julgo é leve, aí a gente não entende, a gente se lastima, se vitimiza. Agora, trazer Jesus para perto de nós, só um pouquinho, porque Jesus também teve todo o seu processo evolutivo, ele também um dia foi criado como um princípio inteligente, ele também passou por todo esse processo que nós passamos, só que a sua ascensão está muito distante de nós, ele é pura luz, e aí a gente acha que ele veio para resolver, e aí no livro de Joana de Ângeles, pelo Espírito Joana de Ângeles, ditado para Divaldo Pereira Franco, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, é que esse meu é uma coleção, quando fez 25 anos de, da, da série psicológica, né, então foi feita a coleção com essa capa, mas cada exemplar do livro, da série psicológica, são capas distintas, né, e aí Joana, no seu capítulo 7, com o título O Jugo Leve, que está se referenciando ao nosso capítulo 6, ela nos diz assim, Jesus nunca se apresentou como solucionador de problemas, antes, inventou todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, isto é, o mestre Jesus, ele se tornou o educador que ele sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa, então Jesus não vai solucionar nosso problema, não adianta chegar e dizer, ô Jesus, olha aqui, olha como é que eu estou, e aí eu tenho certeza que Jesus vai dizer, claro que eu não escuto, não vejo e não tenho a capacidade de ver Jesus, bem que eu queria, confesso que eu queria, gente, e muito, mas eu sei que a resposta seria assim, e está seguindo o meu caminho? como é que queres crescer? Como é que queres evoluir? Aonde estará o teu progresso, a tua oportunidade de crescimento? Se eu te der a resposta, se eu for lá e solucionar os teus problemas, que mérito tu terás. Isso lembra até uma passagem do evangelho, quando aquela mãe sai para distribuir para os necessitados, e a filhinha chega e diz, mãe, eu quero ir junto, e aí a mãe disse assim, o que que tu fizeste para distribuir? De nada adianta eu fazer as coisas e só dar na tua mão para tu entregar. Que mérito tu terás? Agora, se quiseres sentar aqui, eu vou te ensinar a confeccionar algumas roupinhas e aí tu entregarás algo que saiu de ti. Colocaste amor, carinho, é diferente. E aí? É a mesma coisa que Jesus está nos falando. Se a gente só quiser solução, vamos ficar parados? Vamos cruzar os braços e achar que o mestre vai resolver? Não. Jesus não colocou responsabilidade sobre nós que eram suas. A dele, ele veio. Ele passou até o sofrimento máximo que alguém poderia. Mas ele foi. Ele segurou essa dor. Eu acho que nem o sofrimento, a dor. Porque uma coisa é a gente sentir dor, outra coisa é sofrer essa dor. se a gente aprender a ter dor e transformá-la numa amiga, nós vamos viver muito bem. Obrigada. Agora, no momento que temos as nossas dores e dessas dores começamos a trazer os nossos sofrimentos, nós mesmo nos abatemos. A gente não precisa de mais ninguém para nos derrotar. nós somos os nossos próprios inimigos. Como é ruim ouvir isso? Não é nada agradável, mas esta é a verdade. Nós somos os nossos próprios inimigos. Nós nos desvirtuamos, nós puxamos o nosso próprio tapete achando que ah, sei lá, quem sabe depois. Ah, daqui a pouco eu faço. Talvez, não sei. Quem sabe eu deixo para a próxima reencarnação, já que os espíritas dizem, né? A gente vai reencarnar, reencarnar, reencarnar. Aqui no sul, a gente tem um velho ditado. O cavalo encilhado só passa uma vez. Ou tu pega, ou tu perde. Vou trazer isso para miúdos. Aproveita a oportunidade. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Ah, dói. Vamos ver o que será que essa dor quer me trazer. Que tipo de ensinamento? Jesus me mostra todo um caminho que eu tenho que seguir para chegar a Deus. Inclusive, ele diz, eu sou o único caminho, é através de mim. Por que que a gente ainda não seguiu? Aí, a gente quer pegar esse ser da escala mais alta que tem, dos seres puros, e quer trazer para cá, nos compararmos? Da mesma forma, quando alguém pega ali o evangelho, e tem algumas citações, e acha assim, nossa, olha ali, ó, Jesus, não lava as mãos, olha, foi chamado. Só daí a gente para, e não pensa qual era o costume daquela época sobre as mãos não lavadas. Ah, aqui a gente tem uma torneira, a gente tem mesa, tem cadeira, tem talher. Vocês acham que tinha na época de Jesus? não tinha nem cadeira, tinha que ficar em volta de joelho, talher, as mãos, geladeira, nem pensar. Por isso que em algumas citações lá do evangelho diz, vou matar o novilho, convide a aldeia. Por que que convida a aldeia? Ah, porque a pessoa é boazinha, não a carne ia estragar mesmo. Não tinha geladeira, não tinha como conservar essa carne. Então, se matava, se fazia festa e se dividia para todos. Se praticava caridade. A gente já sabe que sem geladeira a gente pode ser caridoso também. Naquela época era. então, quando a gente pensar em Jesus que esteve há mais de dois mil anos aqui, há exatamente dois mil e vinte anos, não vamos nos comparar. Primeiro, nós temos que nos reportar como é que era o costume, como é que era a situação, a dificuldade de Jesus para conversar com as pessoas. A forma como ele foi executado, por assim dizer, ser trocado por um ladrão, ou melhor, o ladrão ser escolhido e ele não. Por aqueles que ele mesmo curou. e mesmo assim, Jesus sempre nos olhou como olhos de amor. Aliás, quando eu iniciei lendo sobre o que León Benin escreveu na conclusão do seu livro, ele disse que a religião de Jesus é o amor. Jesus não fundou nenhuma religião em mim. Jesus veio nos chamar atenção que tudo aquilo que faz parte do nosso progresso, da nossa evolução, nosso crescimento, sempre tem que partir de nós. É nós que temos que fazer esse movimento, é nós que temos que fazer as ações necessárias e entender que ele é um ser puro, luz, crístico, como muitas pessoas dizem, aqueles seres crísticos, mas que nesses dias eu ouvi numa palestra do Haroldo Dutra Dias, ele diz que lá no sistema solar tem um ser, tem seres no sistema superiores aos crísticos, então, não dá para imaginar. Já é difícil nós vermos essa quantidade de bilhões e bilhões de anos que nos separa de Jesus, porque queremos trazer para ele e para nós, mas agora nós temos que entender o que é esse consolador, é o consolar a nossa dor, consolador, fazendo as coisas que ele nos ensinou, que exemplificou, a nossa dor é consolada, ela não se transforma em sofrimento, nós não vamos cair ou nos derrubar ou nos tornarmos os nossos próprios inimigos, vamos nos amar, vamos amar o nosso próximo, vamos entender o quanto foi importante a vida do mestre de Jesus aqui, vamos entender que fomos criados por Deus, esse princípio inteligente maravilhoso e que a espiritualidade superior, com a coordenação de Deus, foi transformado através dos diversos reinos e chegarmos de princípio inteligente a espírito com o nosso livre arbítrio, com o nosso pensamento, nossas responsabilidades. Chegou o final, agradeço de coração a todos e mais uma vez, agradecendo ao mestre Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, obrigada por ter te dado o trabalho de ter vindo até aqui, mas que tentou nos acordar e ainda tenta, nos enviando ou uma mensagem, ou alguém fala algo para nós, um amigo espiritual, mas ele está sempre nos acordando, está na hora do movimento, está na hora da ação, está na hora do amor fraternal. Obrigada, mestre, obrigada essa equipe espiritual, obrigada, Deus, obrigada por vocês me escutarem, que assim seja. Obrigada